E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais uma runzinha de SCAV aqui no Escape from Tarkov. Rapidamente já vamos, antes de começar, dar uma olhadinha nos meus pontos de extração. Eu tenho 34 minutos para chegar... Ah, nossa, que lugar horroroso. No Warhouse 4. Caraca, o Warhouse 4. Qual que é o Warhouse 4? Não faço ideia de qualquer... Pode até ser o número do ponto. Beleza. Beleza, é na segunda fábrica, é no caminho do posto. Eu sei onde é tranquilo de chegar. Runzinha de SCAV. Eu sei que é mais uma vez de SCAV. Opa, a gente tem um pouco de PMC. Confesso que minha situação financeira nos PMCs não está boa. Então, pelo menos, no SCAV a gente já vem para a treta com alguma coisinha. Assim, eu tenho dinheiro, mas é que ultimamente eu tomei mais preju no jogo do que lucro. E eu estou me sentindo meio mal com isso. Então, eu estou jogando com calma. O mapa do Customs está ficando muito popular. Está ficando muito difícil de achar ele. Jogar nele porque a galera está vindo para cá com tudo, sabe? Tipo, a guerra está pegando fogo aqui. Então, isso está me enrolando um pouquinho. Ai, preciso ter essa chave. Não tenho essa do mapa ainda, sabe? 308. Mas, enfim. Então, runzinha de SCAV que a gente, pelo menos, garante que preju a gente não toma, né? É sempre bom fazer uma runzinha de SCAV. Deixar o jogo reiniciar aí a contagem. Sempre que tem o SCAV ali, mano. A cada 20 minutos ele te libera. Então, é normalmente o tempo de você fazer uma run com ele. Acabar e fazer uma runzinha com o seu PMC. Com o seu personagem principal. Eu não gosto muito de lutear esse lugar, não. Deixa o ruim. Para, cacete, lutear aqui. Ele tem um pico bom. Mas, a encrenca aqui nunca, nunca compensa muito. Se for só SCAV, beleza. A gente consegue... Como a gente está de SCAV? Se for SCAV, a gente marca os SCAVs e está suave. Fora que, normalmente, a treta aqui... A chapa esquenta um pouco. Não está da bridge, né? Eu consigo abrir essa porta aqui de algum jeito, né? Será que no bridge abre? Ah, não, velho. Precisa de chave. Sério? O bridge não abre essa porta. Não abre, porra. Esse é um dos lugares bons de lutear. Mas, eu nunca lembrava que aqui precisava de chave. Acho que a primeira vez que eu chego ali também está fechado. Normalmente, eu chego e não tem item. Mas, fechado é a primeira vez. Falta comendo aqui fora. Eu vou ser honesto, que eu não gosto muito de ir pela ponte. A impressão que eu tenho é que é por aqui, mano. É um lugar estranho para estar tendo trocação de tiro. Mas, na ponte, velho. É muito difícil de trocação na ponte. Tá vindo daqui o barulho, né? Cara, que estranho. Bom, vamos continuar? Tá mais perto o barulho. Ficou muito mais alto, mano. Bom, vamos para a fábrica. Aqui é a locação de chave. É válido a gente tomar bastante cuidado aqui. Mas, aqui dá para formar uma boa tretinha. Sempre tem uma galera por aqui. Esqueve. Aqui, ó. Três cadáveres. Três cadáveres. Até poderia ter uma tretinha boa aqui, mas... Aliás, cheve. Pode ter dois ali. Então, eu vou lá pegar aquele ali. Tem que só formar um XPzinho. E um lootzinho. Então, vamos naquele ali. Por aqui tinha uma entrada, não tinha? Tem a impressão de ter vindo por aqui. Mas, eu não vim, não. Será que eu consigo pular o muro aqui? Nunca tentei. E aí? Ok, errei. Mano. Tem alguém passando aqui, matando geral no bagulho. Um rastro de corpos, velho. Tinha a PMC ali no meio também. Tinha só esqueve, não. Vamos pegar aquele ali? Ih, cansei. Acho que hoje eu vou fazer o loot nos dormitórios. Como é que está as minhas saídas? Warhouse, né? Beleza. É, dá para fazer os dormitórios e sair. Beleza. Não pelo dormitórios. Aquilo ali é escape. De longe ele estava parado. Agora ele está agachando aleatoriamente. Eu acho que ele não vai atirar em mim. Eu realmente não tenho muita certeza. Então, eu não vou arriscar muito, não. Vou ficar no coverzinho daqui. Por aqui eu acabo com ele. Ok. Mas é da hora que agora eu posso recarregar loucamente. Porque eu estou com muita munição de AK. Suave. Eu vou vir meio que pela lateralzinha. Eu não gosto muito porque eu acho que a floresta é boa para você se esconder. Mas ela é péssima porque você perde toda a sua visão também, né? A gente vai observar um pouquinho os dormitórios. Só para ver como é que está. Porque lá é normalmente um lugar que dá umas briguinhas. Eu tenho, inclusive, chave do 308. Legal. Bem lembrado. Já que eu não vou me esforçar tanto para extrair ela. Pelo menos a gente vai luchar o 308. O 308 é um quarto interessante. Porque ele tem... Dinheiro. Beleza. Só que a porta ali está aberta. Então vamos na moralzinha. A gente quer ir no terceiro andar direto. Chegando na escada aqui eu vou no shield. Que ela é muito barulhenta. A gente vai começar no terceiro andar. Ih, fudendo. Essa ideia era não chamar atenção. Já não deu certo. Já chamamos. Beleza. Beleza. Confesso que... Ah, fudeu. Quebrou meu óculos, é isso? Pois que, vem. Cara, eu não faço ideia de onde veio esse tiro. Tem loot por aqui. Que é essa caixa de tiro aqui. De arma. Não foi player. Player teria me dado uma rajada. Não só um tiro. Nem vidão de tomar aí, velho. Fudão. É o que eu falei da... Floresta, né? Ferrou. Vamos embora mancando. Que outras opções que eu tenho? Old Road. Qual que é a Old Road? Factory Fair Corner. Vamos ver esse aqui. Eu não lembro. Esse aqui também. Dois. Eu acho que não é essa Old Road, não. Esse aqui é a Sniper Road Block. E ela não é uma opção. Pior que arregaçou a minha perna, velho. Qualquer coisa que eu tenho visto, é que eu tenho a ver. Factory Fair. Que porra, hein, velho. É o número 12, mano. Eu não consigo nem achar isso. Nossa. Nossa, não. Longe isso, mano. É, a Warhouse 4 é a melhor pra mim mesmo. Administration Gate. Vamos ver se eu acho isso aqui. Eu tô vendo o mapa aqui, tá? Administrate. É o 13. Não, a Warhouse 4 é a melhor opção que eu tenho. SKS é muito maravilhosa, velho. E a OP SKS. Essa OP SKS é muito boa. Ela libera só pra comprar no nível 15. É uma das armas que eu mais estou ansioso pra jogar. Porque ela tem um pente de SKS, que são 20 balas. A munição é muito pesada. Ela ultrapassa a colete. Ela tem um preço legal. Então, assim, é o que a gente tá esperando liberar ansiosamente. É só PS SKS. E ela tem a possibilidade de colocar essa mira Scorpion, que é mega precisa, velho. Tô esperando aqui pra achar um analgésico. Essa é a verdade. Qualquer penkiller que eu achar aqui. Me ajuda a me movimentar. Matar a sede. Matar a sede. O que é isso? Entendi. Dá uma olhada no bolso. Normalmente quando tem curé aqui. Antibiótico. Sei que servir pra alguma coisa. Não serve pra nada. Era player isso aí. E tava bolado. Cês viram, né? O equipamento dele era muito bom, velho. Ele tá com colete pesado e capacete pesado. Uma moita. Gelei. Espero que ele tenha trazido cura, velho. Nem que seja um... Mano, eu preciso de um penkiller, velho. Se ele trouxe um equipamento full, armadura, pelo que eu tô vendo aqui. Colete. Pior que não era não. Era só aquele negócio de carregar coisa pra caramba. Aquele WTR rig ali. E não era player não, porque ele não tem o dog tag, né? E não era player. A máscara dele é mais da hora De caveira Vamos na moral, né? Não vai ter muita opção, não Como é que tá esse pente aqui? Tá cheio, velho Munição não é um problema por enquanto Agora é o seguinte Eu tenho 17 minutos Pra atravessar toda essa fábrica Passar por baixo do trilho do trem E chegar na próxima fábrica A portinha de lá, daquele escritório, aquela entradinha Provavelmente vai estar fechada Então Eu vou ter que dar uma volta maior Nossa, tá bem feia pra mim a coisa, sério Tá tipo bem feia mesmo a coisa pra mim Tem uns carros aqui no caminho Que é a minha esperança de eu encontrar um analgésico Mano, eu preciso muito de um painkiller Muito Porque assim, o painkiller não resolve Mas o tempinho que ele vai me dar Tipo, eu acho que ele vai me dar uns 4 minutos Podendo correr, sabe? E tipo, aí eu consigo correr e finalizar a minha missão Por enquanto, esse é o máximo de velocidade que eu consigo dar Carregando todo o equipamento que eu tô carregando Obviamente Mas, mano, a run tá muito gostosinha Isso aí com duas SKS É um presente, mano E uma SKS ainda OP SKS Com mira a porra toda É muito forte Beleza, tempo eu tenho Não, não, não Não preciso me apressar É incrível, né? Se eu venho pra run com o equipamento Eu só me ferro, mano Mas quando a gente vem de SCAV, mano A sorte muda, né, brother? Quais são os caminhos mesmo que eu tenho? Eu tenho o Warehouse Só o Old Road Gate Que é alonjona também, não é? Não consigo pular Não consigo fazer nada, mano Eu vou lá naquele cara Porque eu tô muito na esperança De achar um painkiller, mano Essa arma é muito boa, mano Nossa, como essa arma é boa, velho Principalmente pra pegar SCAV, mano Nossa Senhora É muito forte É uma boletinha só Eu consigo usar isso aqui? Não, né? Cara, esse Splint é um negócio Que até agora eu não entendi no jogo Eu tinha entendido que ele a gente usava Quando a gente quebrava algum membro, sabe? Que nem eu tô agora com a perna zoada Mas não é Eu ainda preciso ler ele com mais calma E tentar Ah, não Apesar que eu acho que é quando você quebra, né? Acho que quando o cara Tipo, torcida seu osso Sua perna com um tiro Não é a mesma coisa que quebrar, né, mano? Não faz sentido você É, não faz o menor sentido você engessar uma perna baleada, né? Vão ser momentos de aflição, queridos Eu sei Eu não queria fazer vocês passar por isso Vocês passarem por isso E acreditem, eu não queria estar passando por isso também Mano, uma vez eu achei um analgésico salvador nesse carro, velho Acho que eu gravei, né? Ou foi em live? Não lembro Bateria E mesmo não tem nada, né? Continuar A gente tá muito perto da saída, né? É passar o trilho e virar a direita É aquilo que eu falei Tem uma salinha É tipo uma recepção Essa recepção fica trancada Se por acaso essa recepção estiver aberta Beleza Se não Aí, lascou, velho Eu vou, inclusive, como eu tô com o SKS Que tem uma mira legal Eu vou passar por cima Vou passar por baixo Ah, apesar de que ele tem o carro, né? Por ali tem a van também, médica Mas Croutons, comida Ali tem a van médica Mas Como que eu vou arriscar ir no meio do posto Que é um dos pontos mais pesados de PVP desse lugar Mancando desse jeito Eu consigo passar, não? Não consigo Por que que tem arame? Ah, mas que esse pá dá pra passar, hein, mano? Será que eu consigo me... Pior que se eu passar aqui ele vai rasgar inteiro Aí não vale a pena Eu vou sangrar até Ai, tá aberta, velho Que benção Não vale a pena Não vale a pena É ali, não é, ó? É aqui a saída Aqui é o Warhouse 4 Como esse jogo é bom, tiozão Conseguimos Tenso para um cacete Foi 3.700 de XP Digníssimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 kills Ah, aparece aqui Mano Mano O que que foi isso, mano? Foi foda Foi foda Mas deu certo Querem mais? Tem um link no topo da descrição com a playlist Pra mais vídeos de Escape from Tarkov E eu espero vocês amanhã No próximo... Não, aliás, no amanhã não No próximo vídeo Ainda hoje deve ter mais Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueçam de assistir as lives Tamo junto Nossa, eu tô ainda meio nervoso Um beijo Até a próxima E tchau Caraca, bicho